Fala pessoal, videozinho novo da nova playlist que a gente anunciou ontem no vídeo que a gente fala um pouquinho da Niner e o Fernando, meu xará, ele fez um comentário lá perguntando um pouquinho sobre o pneu qual pressão que a gente tem que colocar no pneu, como que ele acha a pressão ideal principalmente quando ele for mudar de trajeto, ou seja, for pedalar num asfalto ou num estradão mais técnico como é que a gente faz isso, como é que a gente acha essa pressão no pneu Bom Fernando, o que eu posso te falar é que não tem uma tabelinha para você saber exatamente a pressão que você vai colocar no seu pneu isso vai depender muito do seu peso e do seu estilo de pilotagem tá, mas e aí, como é que eu vou achar a pressão ideal para o meu pneu? eu tenho 66kg, uso algo em torno de 22 PSI e vou te falar o que serviu para mim, como que eu cheguei nessa calibragem mais ideal para o meu estilo de pilotagem eu coloquei 30 libras, se você é um pouquinho mais pesado, você pode partir de 35 libras e fui dar uma voltinha na bicicleta como eu achei que ela estava muito dura, eu fui baixando de 1 a 1 PSI se você colocou essas libras e achou que o pneu está muito mole, está dobrando nas curvas quer dizer que você tem que partir de uma calibragem maior, talvez 40 PSI bom, você vai baixando esses PSI até você achar que a sua pilotagem está confortável quando você for para um terreno mais técnico, você usa a calibragem mais baixa possível desde que seu pneu não comece a dobrar muito isso vai variar também se você usa uma hardtail ou uma full suspension normalmente a hardtail eu coloco um pouquinho menos de PSI para ela ficar um pouco mais confortável isso vai depender também se você usa câmera de ar ou se você usa pneu tubeless pneu tubeless ele aceita uma calibragem menor no pneu já a câmera de ar você tem que trabalhar com a pressão um pouquinho acima bom, uma outra dica que eu posso dar para você é para colocar um pouquinho mais de ar talvez 1 a 2 PSI na roda traseira então se você achou sua calibragem, vamos supor que seja os 22 PSI você vai colocar esses 22 na frente e 24 PSI ou 23 PSI na roda de trás bom, é isso Fernando, espero ter ajudado e se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tenta responder para você se você gostou, curte o canal, se inscreve no vídeo e até a próxima, valeu